Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gi do Gixx Pelo Mundo e aqui no meu canal eu falo pra vocês um pouquinho de todas as minhas viagens E além disso, conto pra vocês no meu Instagram o dia a dia vivendo na Europa, eu vivo em Portugal Então, vou pedir um favor, segue o canal, se inscreve e vai lá no Instagram, no Gixx Pelo Mundo e me segue lá pra gente trocar ideia, tá bom? O vídeo de hoje é um lugar que eu amei, 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 amei e tenho muitos pontos positivos pra falar desse lugar pra vocês Que é Sorrento, na Costa Malfitana Quem vai pra Capri, geralmente se hospeda ali em Sorrento ou em Positano, então eu vou falar aqui pra vocês as vantagens Porque eu só vi vantagem em Sorrento, de se hospedar em Sorrento, tá bem? Tem vídeo de Capri, tem vídeo de Nápoles e tem vídeo de Positano, então tem o vídeo dessa trip toda, tem um vídeo pra cada lugarzinho De Sorrento, o que eu posso falar pra vocês? Eu vou resumir, porque se eu for falar tudo, eu vou ficar 3 horas aqui falando Pra ficar um vídeo prático pra vocês entenderem, eu vou resumir em pontos altos Ponto alto número 1, valor de hospedagem Gente, o valor da hospedagem de Sorrento é metade do valor da hospedagem de Positano, tá? Eu me hospedei duas noites em Positano e duas noites em Sorrento E o valor que eu paguei, só pra vocês terem uma ideia, o valor que eu paguei na hospedagem em Sorrento Foi metade do valor que eu paguei em Positano Só que em Sorrento eu fiquei num hotel com uma super estrutura, um hotel 4 estrelas, vocês vão ver fotos aqui E eu vou colocar o nome do hotel também O hotel, assim, um resort com uma super estrutura, com um restaurante imenso Com um café da manhã maravilhoso, com uma piscina grande E o quarto? O quarto maravilhoso e a vista do meu quarto Vocês vão ver aí tudo Gente, eu amei esse hotel em Sorrento E esse hotel que eu fiquei em Sorrento, com toda essa infraestrutura que vocês estão vendo aí As mesmas duas noites que eu fiquei nele Custou menos da metade do valor que duas noites que eu fiquei em Positano Pra além disso, em Positano não existem hotéis Ou se existem, são pouquíssimos, com grandes infraestruturas São hotéis casas Então o hotel que eu fiquei tinha cinco quartos Bonitinho, ok, mas é diferente de você estar num hotel com piscina Com toda a infra, né Então o ponto mais, assim, relevante que eu tenho pra falar pra vocês É que se alguém tivesse me falado isso Olha, se hospeda em Sorrento, eu teria feito isso Por quê? Por conta do custo Metade do valor pra um hotel muito melhor Eu acho que vale muito a pena e faz toda a diferença Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês sobre Sorrento Ah, mas eu queria conhecer Positano Ok, eu também queria Só que ninguém me contou isso antes Pra que se hospedar em Positano? Se Positano é desse tamanhinho É uma cidade super pequena E você está a meia hora de distância de Sorrento Então faz muito mais sentido você estar em Sorrento Pegar uma scooter, que foi o que nós fizemos E ir pra Positano E passar o dia lá, gente Você conhece, você anda a costa malfitana Você conhece o centro de Positano Você conhece a praia, você conhece as lojas Depois você almoça num restaurante bom, com vista Depois você vê o pôr do sol na praia Depois você janta e volta Não precisa se hospedar em Positano Então a minha grande dica, minha grande sacada de Sorrento é essa Se hospedar em Sorrento Outra coisa, tá? Que faz toda a diferença Os preços em tudo em Sorrento é mais barato Vocês vão ver aí lojas de GIFs Gente, me deu uma dor no coração Eu comprei uma bolsa de praia em Positano Quando eu cheguei em Sorrento A mesma bolsa era metade do preço Então tudo em Sorrento é metade do preço E são as mesmas coisas Então GIFs e tal Não comprem nada em Positano Porque Positano é uma coisa assim Pra quem vive aqui em Portugal Vai entender isso É como se fosse Lisboa e Cais-Cais Sabe? Positano é uma Cais-Cais É uma cidade pequenininha e tudo caro E Sorrento tem uma vida toda Então essa questão do preço Eu acho que faz toda a diferença Tanto que a nossa scooter Nós alugamos em Sorrento Porque o preço em Positano Era muito mais caro Pela mesma scooter Sabe? Assim, então A minha dica é essa Pegue um carro Eu aconselharia scooter Porque o carro trânsito em Positano É horrível E é 40 euros por dia Um estacionamento Então eu acho que a scooter é melhor Você se locomove melhor e mais rápido Voltando a falar só de Sorrento Que depois do vídeo de Positano Eu vou falar detalhes de Positano Você assiste lá o vídeo Voltando a falar só de Sorrento Além dessa questão toda do custo Uma outra coisa que é um ponto super alto A costa ali embaixo A beira da praia Você paga pra entrar Você paga pra descer de elevador Mas gente Tem um monte de Beach Clubs Vocês estão vendo aí Nos vídeos e nas fotos Aqueles Beach Clubs Com toda a infraestrutura Então você tem que pagar Pra descer até o Beach Club Não me lembro agora Quanto foi Se foi uns 5 euros Não tenho certeza, tá gente? É barato Pra você poder descer O elevador e acessar E depois no Beach Club Você tem que pagar 20 euros Pra entrar E você escolhe Tem todo tipo de Beach Club Tem uns mais estruturados Outros menos Tem LGBT Tem tudo Tem tudo pra todos os gostos E Sorrento é muito famosa Por isso E aí tem muitas marinas Tem porto Tem tudo Depois O passeio de barco É a mesma situação O passeio de barco pra Capri Em Sorrento É muito mais barato Do que em Positano É o mesmo passeio, gente Vai pra Capri do mesmo jeito Por que você vai pagar mais caro Lá em Positano? Eu fiquei na dúvida Se eu saia de Positano Pra Capri Ou de Sorrento Aí quando eu fui ver o valor Falei Não, é óbvio Que eu vou sair de Sorrento O valor é muito menor E o passeio é o mesmo Então assim Depois tem um centrinho Com uns restaurantes Muito bonitos E as minhas Duas maiores dicas É isso, gente É hotel com preço muito bom E muita qualidade Preço de tudo Muito barato Muito mais barato Aquela região da Costa Amalfitana É linda É linda Vale a pena conhecer aquilo E se hospedar bem Eu acho que complementa isso E depois Aquele monte de beat club lindo Pra você passar o dia ali E ver o pôr do sol Eu acho que super valeu a pena Eu pretendo voltar em Sorrento E ficar lá uma semana Naquele mesmo hotel que eu estive Que é maravilhoso E curtir aquilo Porque a vista é linda No hotel que eu estava vista Lá de cima E você vê o pôr do sol E ficar lá com tranquilidade Alugar uma scooterzinha E andar a Costa Amalfitana Com calma Agora que eu já sei os detalhes E fazer outro passeio de barco Pra Capri Que foi maravilhoso Assista o vídeo de Capri Então é isso As dicas mais altas Que eu tinha pra dar pra vocês De Sorrento Fiquem junto Tem muito vídeo saindo Tem vídeo toda semana Tem dois vídeos saindo Por semana Tem muitas viagens Pra acontecer esse ano E a gente vai trocando ideia Por aqui Ou pelo Insta Me chama lá Um beijo E até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau